Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Julião e esse é o canal do Xadrez de Quinta, um lugar para falar de xadrez, seja como for. Hoje nós vamos continuar a nossa série. Para quem não conhece, essa é a série que inaugura o meu canal aqui no YouTube, o canal do Xadrez de Quinta, aqui nesse espaço, e ela se chama GM, Grandes Mestres, Grandes Mulheres, na qual eu estou apresentando para vocês a biografia e a história das 37 mulheres que alcançaram o título de Grande Mestre, que é a maior titulação que um xadrista profissional pode alcançar. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial, uma das pessoas que com certeza será sempre lembrada como uma das principais jogadoras da história do xadrez, da história do xadrez feminino, e não poderia ser diferente, né? Nós vamos falar de uma georgiana, como vocês sabem, como eu já disse em outros vídeos, A Geórgia é um país com uma fortíssima tradição de xadrez feminino, e essa jogadora de hoje é, sem dúvida, um dos pilares dessa tradição. E por que eu falo isso? Porque ela foi a primeira georgiana a ganhar o Campeonato Mundial Feminino. De quem eu estou falando? Bom, dessa que vocês estão vendo aqui na imagem agora, a nona Gatrin Dashvili. Bom, a nona Gatrin Dashvili é uma jogadora que nasceu em 1941, dia 3 de maio, então está prestes a completar 80 anos, ela tem 79 anos e está prestes a completar 80 anos de idade. Ela nasceu numa cidade que se chama Zugdi, na Geórgia, e a carreira dela no xadrez começa, né, a história dela com o xadrez começa no âmbito familiar. Ela é a única mulher numa família de vários irmãos, né, então ela era a única irmã num grupo de vários filhos, né, e ela aprendeu a jogar xadrez aos 5 anos de idade na família, e ela comenta, né, em algumas entrevistas que isso foi muito importante, assim, como iniciação pra ela, porque ela era constantemente desafiada pelos irmãos mais velhos. E isso é muito interessante porque talvez daí venha esse perfil, né, bastante combativo e competitivo da nona Gatrin Dashvili, que sempre foi a marca registrada dela, né, ela é uma jogadora extremamente competitiva, e as partidas dela revelam bastante desse perfil, né, combativo, agressivo, competitivo, e ela mesma diz que provavelmente isso tem a ver com a forma como ela aprendeu a jogar, né, a história dela quando ela se iniciou jogando xadrez. Então ela aprende a jogar xadrez aos 5 anos de idade, mas, de fato, os treinamentos e os primeiros resultados que ela consegue vão aparecer quando a família se translada pra Tibilize. Ela começa a ter os primeiros resultados nas competições, né, na capital georgiana, escolares, né, então é nesse espaço que ela começa a se destacar, mas rapidamente ela começa a chamar muita atenção, principalmente pelo perfil dela, né. O que eu quero dizer com isso? Ela era uma jogadora extremamente agressiva, né, e isso chamava muita atenção. E rapidamente, né, como nós estamos falando de uma época em que a Geórgia integrava esse espaço geográfico, que a gente também já falou aqui, né, que é o espaço soviético, onde estavam concentrados, né, principalmente todas as jogadoras de xadrez, as principais jogadoras de xadrez da época, ela então teve muito, um ambiente muito favorável, né, pra desenvolver todo o talento dela. E o que que significa isso? Significa que a nona será, então, campeã mundial de 1962 a 1978. Então, o reinado dela durou muitos anos, e ela foi uma jogadora que tinha uma atuação bastante importante em torneios absolutos. Por que que é importante falar isso? Ela já disse em várias entrevistas que ela continuava jogando torneios femininos, porque sabia que nesses torneios ela ganhava, né, ela ganhava e ela poderia construir um nome, né, nessa, jogando nesses ambientes de torneios femininos. Mas ela sempre fez questão de jogar torneios absolutos e torneios muito fortes, né. Essa característica dela, sem dúvida, impactou bastante, né, a carreira dela em xadrística, né. O desenvolvimento em xadrístico dela, com certeza, foi influenciado por essa participação contínua e constante em torneios absolutos. Um dos principais resultados que a Nona teve na carreira dela nesse tipo de competição, né, nas competições absolutas, sem dúvida, é um torneio que ela comenta muito em entrevistas, inclusive, que é no ano de 1977, um torneio chamado Lonnie Pine, em que ele era basicamente um torneio onde estavam presentes grandes mestres, né, Ela não era grande mestre ainda e ela vence essa competição, né. Então, sem dúvidas, essa é a principal conquista da Nona Gaprindashvili nesse contexto de torneios absolutos. Venceu uma competição onde ela era a única mulher e um torneio que estava repleto de grandes mestres, de peso da época. A Nona Gaprindashvili é considerada a primeira mulher a obter o título de grande mestre. Isso é considerado pela FID, né, a FID reconhece que ela foi a primeira grande mestre mulher do mundo. Existe uma discussão, um debate, né, em relação a esse feito. Por quê? Vou contar pra vocês. Nessa época, pra uma pessoa, né, um jogador, alcançar o título de grande mestre, ele tinha que cumprir alguns requisitos, né. Como eu já falei pra vocês no primeiro vídeo, hoje também existem, né, alguns requisitos. A FID exigia, aquela época, um total de 24 partidas que se qualificassem como partidas para valer norma de grande mestre, né. E a Nona, ela não alcançou esse número de 24 partidas. Ela jogou 23 partidas. Mas, ainda que faltasse uma partida, a FID decidiu dar o título de grande mestre pra ela, né, considerando o conjunto da carreira dela, né, o significado dela como mulher alcançar essa titulação, né, ela foi a primeira mulher a alcançar essa titulação. Então, a FID considera, né, que a Nona Gaprindashvili é a primeira mulher a obter o título de grande mestre. Embora haja essa pequena discussão sobre o fato dela não ter cumprido exatamente os requisitos exigidos naquela época para se tornar grande mestre. O pico de rating da Nona Gaprindashvili foi em 1987, né, alguns anos depois dela já ser grande mestre, com 2,495 pontos. E, atualmente, o rating dela é de 2,270. Pode parecer um rating baixo para um grande mestre, mas nós temos que lembrar que, nos próximos dias, ela completará 80 anos de idade. Ela ainda participa de algumas competições, competições sêniors, ela faz algumas aparições em eventos, mas, obviamente, ela já não é uma jogadora em atividade, né, no sentido de participar das principais competições do circuito, seja feminino, seja absoluto. Então, esse rating que ela possui é também um pouco o resultado do fato dela ter continuado jogando já com uma idade bastante avançada, e a gente sabe que isso, sem dúvida, tem algum efeito, né, na permanência do rating, nos resultados, enfim. Mas, sem dúvida, ela é uma jogadora que ama xadrez, que respira xadrez. Em várias entrevistas, ela fala, né, sobre a importância que o xadrez teve na vida dela. Quando ela é perguntada sobre a questão de por que tantas mulheres georgianas, né, são boas jogadoras de xadrez, né, lembrando que ela foi a primeira georgiana a ser campeã mundial, e depois vieram outras, né, tanto é que quem tirou o reinado de Nona Gapim da Xiviri foi outra georgiana, que a gente já falou aqui, a Maia Tiburdanidzi. Então, é interessante também mencionar que ela sempre é perguntada, né, como a grande origem, né, dessa tradição feminina no xadrez georgiano, e ela diz que, historicamente, desde o século XII, as mulheres, quando se casam na Geórgia, ganham de presente um tabuleiro de xadrez. Eu não sei se vocês já conheciam essa tradição, e ela disse que, obviamente, ganhou o dela, e que todas as mulheres ganham, e que talvez, né, essa tradição dela sempre serem presenteadas com um tabuleiro de xadrez quando se casam, desde o século XII, somado ao ambiente ensolarado da Geórgia e bons vinhos, isso seria a chave do segredo, né, do sucesso georgiano no xadrez feminino. Claro que isso também revela bastante da personalidade da Nona, né, ela é muito conhecida por, não só ter um xadrez bastante agressivo e com muita iniciativa, com muitos recursos táticos, mas também por ela ter essa personalidade de uma mulher de caráter forte, que diz o que pensa, que não se coloca numa posição inferior jamais, e isso chama muita atenção, né, do perfil dela, de como é e quem é Nona Gaprin da Chiville. É também importante dizer que a Nona Gaprin da Chiville sofreu uma tremenda injustiça na série Gambito da Rainha. Quem assistiu essa série sabe que a série foi muito cuidadosa, né, em retratar e, de certa forma, combinar aspectos ficcionais com aspectos reais do mundo do xadrez, e isso foi, inclusive, algo muito elogiado na série, né, por mostrar posições reais, falar de jogadores que realmente existiram, né, enfim, mas no caso da Nona Gaprin da Chiville foi cometida uma tremenda injustiça, talvez para dar um pouco mais de ênfase na narrativa ficcional, né, da série, porque, não sei se vocês se recordam, no último episódio aparece, né, quem seria a Nona Gaprin da Chiville assistindo o match final, né, da Beth Harmon, e o narrador nessa cena fala nós temos aqui na audiência Nona Gaprin da Chiville, que é a atual campeã mundial feminina, mas que nunca enfrentou um homem, né, e, claro, isso, de certa forma, reforça um pouco, né, a narrativa que está querendo ser colocada do lugar extraordinário que a Beth Harmon ocupa como mulher, mas, para nós, né, em xadristas, nós sabemos que foi uma tremenda injustiça, porque a Nona Gaprin da Chiville, muito ao contrário disso, sempre foi adepta a torneios absolutos, sempre enfrentou homens, inclusive eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, né, de uma simultânea, ela jogando com vários homens ao mesmo tempo, então é uma tremenda injustiça falar que Nona Gaprin da Chiville é campeã mundial feminina e nunca enfrentou um homem nos tabuleiros, né, isso é completamente equivocado e é importante fazer justiça, né, a importância dela e quem ela é de verdade no mundo do xadrez, o que ela realmente representa no mundo do xadrez. Nona Gaprin da Chiville é considerada uma espécie de heroína nacional, né, ela é uma personalidade muito importante na Geórgia, ela recebeu e ainda recebe muitas homenagens por esse lugar que ela ocupa, né, no xadrez georgiano, né, não apenas feminina, mas no xadrez georgiano. Recentemente, eu até publiquei lá no meu perfil do Instagram do xadrez de quinta, o lançamento, né, de um novo documentário chamado Glory to the Queen, que vai falar justamente sobre a história dessas grandes jogadoras georgianas, né, e com certeza lá está presente Nona Gaprin da Chiville, no auge dos seus quase 80 anos, contando um pouco dessa história e um pouco dessa tradição. Esse documentário ainda não está disponível comercialmente, ele está apenas participando de alguns festivais, mas vamos aguardar ansiosamente para ver e escutar e saber ainda mais da história dessa grandíssima jogadora que sem dúvida ocupa o top 5 das mulheres em xadristas do mundo. Para ilustrar um pouco do perfil em xadrístico, né, de Nona Gaprin da Chiville, eu fiquei com muita dúvida sobre qual partida escolher para mostrar para vocês, para colocar aqui na descrição do vídeo, lembrando sempre que eu apresento aqui a imagem da posição final, mas a partida completa pode ser acessada no link que eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo. Então, eu pesquisei bastante, tem muitas, muitas partidas interessantes dela, partidas com muitos sacrifícios de peça, com uma visão tática impressionante, ela realmente é muito talentosa taticamente falando. Eu resolvi, então, colocar esse duelo do ano de 1990, um duelo de grandes, um duelo de titãs, podemos dizer, entre Judite Polgar, a jovem Judite Polgar e Nona Gaprin da Chiville, onde Nona, mais uma vez, impõe o seu estilo tático-agressivo de iniciativa, jogando de pretas contra Judite Polgar e vence essa partida. Vale muito, muito a pena, uma partida belíssima, recomendo muito que vocês vejam, então, na descrição do vídeo, a partida completa e aqui, vocês estão vendo a posição final, a posição de abandono da Judite Polgar. Bom, essa, então, foi a Nona Gaprin da Chiville, ela é uma jogadora extremamente importante na história do xadrez, não só no xadrez feminino, porque, sem dúvida, ela é uma das figuras necessárias, imprescindíveis para entender a história do xadrez feminino, mas também tem uma importância muito significativa na história do xadrez, justamente por ter sido a primeira mulher a conquistar o título de grande mestre. Sem dúvida, ela acabou abrindo a porta, né, para a participação de mais mulheres nesse ambiente do xadrez absoluto e essa personalidade dela bastante assertiva, bastante forte, bastante crítica em relação a alguns elementos do xadrez. Eu convido todos vocês a conhecer um pouco mais sobre ela. no meu perfil do Instagram eu também já falei sobre ela na série que eu fiz chamada Minhas Grandes Predecessoras, algumas informações também estão lá. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse grande ícone da história do xadrez feminino. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos interessados nesse tema e também seguir o xadrez de quinta lá no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!